Salve amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou disponibilizar para vocês um pack de musiquinhas de Natal para você passar em casa com sua família, então espero que vocês gostem desse conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo já sabe, deixa aquele like para o DJ, inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa, beleza? Vamos ouvir um pouco dessas musiquinhas bacanas? Então é isso aí meus amigos, estamos aqui na área de trabalho do DJ, olha aí que bacana em clima natalino, então eu vou disponibilizar de presente para vocês aí este pack de musiquinhas bacanas natalina para vocês, beleza? É o Natal no cavaquinho, tá bom? Então tá aqui ó, packzinho bacana, vou abrir aqui mostrar para vocês galera, olha aí, olha aí, são 12 músicas, 12 melodias legais aí para você curtir aí com sua família em casa aí, ligar o seu som aí DJ e deixar rolando as musiquinhas, tomando aquela brejinha, olha aí que maravilha, coisa boa assim, olha aí que bacana aqui nossa árvore, já estamos em clima natalino né pessoal? Então é isso aí, tá certo? Então vamos aqui aqui galera, abrir o nosso virtual DJ, olha aí que bacana, tá bom? E eu vou apresentar um pouquinho dessas musiquinhas aí, fechou? Então vamos lá galera, rapidinho, só uma apresentação breve aí por direitos autorais, então só uma apresentaçãozinha aí rápida, tá bom? Coisa boa é assim hein DJs? Olha que bacana, coisa boa é assim, viu lá? Que bacana, então vamos aqui na segunda musiquinha DJ. Cara, você vai deixar o packzinho rolando de boa na sua residência, tenho certeza que a sua família vai adorar essas músicas. Boa, coisa boa DJs, vem comigo hein? Lembrando, deixa aquele like pro DJ, aí, inscreva-se no canal hein? Tamo junto? Isso aí ó, bastante musiquinhas legais aí, o link vai estar na descrição deste vídeo, fechou? Muitas musiquinhas aí galera, só pra você curtir aí com a sua família em casa, peraí, que coisa boa. Muito bacana, muito legal hein? Olha aí, vai entrar no crime hein? Tá vendo aí galera, que show! Então é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se você gostou, já sabe, deixa aquele like pro DJ, inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo, tchau pessoal, boas festas! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti